Não admito que me fale assim Eu sou o seu décimo sexto pai Sou primogênito do teu avô primeiro curandeiro Ao coviteiro das mulheres que corriam sob teu nariz Me deves respeito pelo menos dinheiro Ele é o cometa fulgurante que é spa que for Um asteroide pequeno que todos chamam de terra Um asteroide pequeno que todos chamam de terra De criptônia desce teu olhar E quatro elos prendem tua mão Cala-te boca companheiro vai embora que má criação De outro jeito não se dissimularia a sua má criação E foi o silêncio que habitou-se no meio Ele é o cometa fulgurante que é spa que for Um asteroide pequeno que todos chamam de terra Um asteroide pequeno que todos chamam de terra De criptônia desce teu olhar E quatro elos prendem tua mão Cala-te boca companheiro vai embora que má criação De outro jeito não se dissimularia a sua má criação E foi o silêncio que habitou-se teu olhar E foi o silêncio que habitou-se no meio Ele é o cometa fulgurante que é spa que for Um asteroide pequeno que todos chamam de terra Um asteroide pequeno que todos chamam de terra O silêncio que habitou-se no meio O silêncio que Freud Tchau, tchau. Tchau, tchau.